Chamarrita do Pinto Em noites de São João, na minha aldeia bendita, Há sonhos de aroma e loiro nos bailes da chamarrita. Antem na rua as fogueiras, e as nuvens bailam no ar. São João, alegres folgas, chamarritas ao luar. Formai rota no terreiro, ou moças vá de corrida. Entre as fogueiras da noite, bailai a dança da vida. Já tocam violas. Salta, leva de cheia. Olhando, sobe no aso o fumo, e os moços estão cantando. Esta chamarrita nova. E o mestre? Vamos embora. A alegria está em chamas. Senhoras ao centro. Agora. Cheira ao loiro e a rosas frescas, cheira ao cravo e a manjerico. Centro, ajusta. Porta adiante. A velha moda do pico. E a lua da nossa terra, vestiu-se em traje de moda. Trocou bar. Baila que baila. Mãozinhas. Cheia a brota. Picabana. E as fogueiras iluminam toda a aldeia. E a voz do mestre mandando, diz alto. Quebra e travesseira. Mais violas e guitarras, bandolins e violões. Faixa barreta. Camarrita. Para a cega, vá de roda, corações. Faixa cadeirinha. Rua. O ar desenha segredos. Ó tocador da viola, repartica meus estedos. Vamos à praia. De braços sumidos como noivado. Volta atrás. E vão voltando ritmos de sonho bailado. Nas roseiras do quintal, nenhuma folha se agita. Faixa torreão. Cidade, viva a flor das gamarritas. Aguenta. Aguenta. O que é que está? Ao contrário. Há folga. Ninguém este ano faltou. Até o luar aloirado toda a noite namorou. Bárbarias, vos arco. Estalem dedos, luar. No céu assumam os treusas para vos verem bailar. Enchei de pares o terreiro dos bairros à nossa moda. O luar entrou nas almas. Mais uma vez. Vá chamada. Cantigas da chamarrita. Alma do povo aos serões. Violas. Silêncio. Olha o bico. Dormi. Sonhai, corações. Deixas-me sempre na alma. Um sonho abrindo alvoradas. Ó chamarrita do bico. Lá de entre as uvas douradas. Obrigada. 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 Obrigado.